Muito bem, hoje eu vim aqui no bairro São Cristóvão, vim visitar a frente do colégio Érico Veríssimo. Como a gente pode ver, todo esse pedaço aqui já foi feito um serviço, tanto pela prefeitura, que a gente espera que seja feito o recapeamento, ou seja, feito um asfaltamento em cima desse pedaço aqui, porque a comunidade tem reclamado, e já faz muito tempo, e a gente já está mirando uma década, dessa questão ter sido ampliado esse espaço aqui. Lembrar que ainda existe uma projeção de fazer também a mesma situação na parte mais baixa, chegando até a Imec, fazendo a duplicação dessa via. É importante, é necessário, já é planejado, então a gente está esperando que seja feito o quanto antes, para que essa comunidade, esse pessoal aqui que está usando diariamente esse espaço, tenha a possibilidade de fazê-lo com mais segurança. E é isso aí, tamo junto!